Você não sabe o que aconteceu. A gente teve nesse evento um problema na hora das pessoas entrarem, né? Atrasou, deu algum problema na credencial que demorou. E aí o evento era pra começar 9 horas, era 9h15 e não tava todo mundo ainda. Aí eu falei, gente, aconteceu alguma coisa lá fora. Aí o pessoal falava, não, tá todo mundo lá fora, é que tá com problema pra entrar. Não tá dando vazão pra entrar. Eu falei, eu não acredito, vai lá e faz um vídeo. Eu pedi um vídeo pra poder me provar que tinha gente lá fora, porque até o último, o segundo, é normal ter medo, né? Eu acho que o medo, Rafa, e a insegurança de qualquer passo que a gente dá, ela sempre tá presente. Mas nós que estamos assim, quando você faz isso que você falou agora que você fez num casamento, você fica com medo. Quando você sai da sua cidade, vem pra cá pra passar um dia inteiro produzindo conteúdo, a gente dá um medinho, dá um friozinho na barriga, né? Será que eu vou dar conta? Será que os cartões vão queimar? Tem coisas que dependem da gente, tem coisas que não dependem. E pode acontecer. E pode acontecer com qualquer um de nós. Então, assim, o medo, ele sempre vai existir. Eu brinco e falo que não existe ausência de medo. Existem maneiras de você diminuir os riscos para que o seu medo fique menor. Não só pro empreendedor, pra todo mundo. Eu não consigo enxergar uma vida com ausência de medo. Acho que nem teria graça, inclusive, uma vida com ausência de medo. Tá em um ponto. Né? Eu acho que na vida tem medo. E como é que você diminui o medo com conhecimento? Vamos imaginar nós aqui entrando num quarto. Que seja essa sala aqui. Toda escura. Só que você nunca veio nessa sala. E você tem que entrar e pegar esse microfone. Mas você nunca veio aqui. Você vai entrar como? Com medo. Pensando num monte de coisa. Ah, pode ter uma cobra, pode ter uma aranha, pode ter um buraco, pode ter uma escada. Será que o microfone tá na direita, na esquerda? Onde é que eu vou encontrar uma luz pra acender pra conseguir pegar rápido o microfone? Não é assim? Agora vamos imaginar que você vai pegar o microfone no seu quarto. E que todas as luzes estejam apagadas, com blackout fechado, tudo escuro. Dá pra achar, né? Dá pra achar. Por quê? Porque você conhece o seu quarto. Você sabe exatamente onde tá a cama, então você sabe onde você vai ter que desviar. Você não vai correr o risco de cair. Você sabe que lá não tem buraco. Você sabe que lá não tem bichos. Você sabe onde tá o acendedor. Então você vai entrar e já vai ir direto na mão onde tem o acendedor. Então a melhor maneira de você diminuir o medo em tudo na vida é com conhecimento. Então quando eu faço um evento, como é que eu diminuo o meu medo? Com conhecimento, com profissionais igual vocês. Quando eu trago um profissional como vocês, eu estou comprando conhecimento. Eu tô comprando pessoas que sabem fazer um evento. Pessoas que sabem tirar foto de evento. Pessoas que sabem produzir conteúdo pra evento. Então eu tô trazendo conhecimento. Com conhecimento eu fico mais segura. Com mais segurança, menos medo.